A água suja e o mau cheiro tomam conta de quase todo o quintal desta casa. Com o solo úmido, fica até difícil andar por aqui. Esse quintal passa há quanto tempo assim alagado? Não foi agora, depois do início do inverno para cá, de janeiro para cá. Este outro morador mostra o quintal da casa que também é invadido pelo mesmo esgoto. Segundo ele, o problema se agravou no fim do ano passado. Nessas imagens gravadas por ele, é possível ver o esgoto jorrando pelo muro do quintal. Esse esgoto, além de entrar no terreno do poço, ele também é desviado para o meu quintal, para o quintal do vizinho, aqui da minha esquerda, e da outra vizinha, mais à frente. Essa água tem um odor muito forte, incomoda muito. Já tentei resolver o problema, mas não tenho força suficiente para fazer isso, não tenho condições, porque é muita água, é muito esgoto vindo das outras casas. O problema atinge quase todas as casas deste quarteirão na Travessa São Luís, no bairro Nova Santa Inês. Além dos transtornos, o perigo de doenças também é motivo de preocupação. Alguns até temem perder suas casas por conta do problema. Eu já fiz tudo o que pude, não consegui. E o seu neto, ele está sofrendo com isso? Ele está sofrendo porque ele está todo cheio de umas tirinhas, de umas manchinhas, porque ele não tinha isso, né? Acho que é o quintal, que ali é bicho, é cobra, tudo já foi ali dentro, caranguejeira, tudo ali. Os moradores temem ainda que o esgoto, que também passa bem próximo a um poço da Caema, esteja contaminando a água. A Adriano conta que já entrou em contato com a empresa para verificar a situação, mas nada foi feito. Dia 26 de novembro, eu procurei a Caema, fiz uma notificação, informei o gerente da Caema sobre essa situação, e até a presente data, nada foi feito. Eles não se importaram, já foi procurado o pessoal do Ministério Público, Prefeitura, Vigilância Sanitária, endemias, certo? E alguns deles vieram aqui, mas não deram a solução. Tem muita água vindo de dali, do quintal dali, né? Muita água, ali tem cobra. Se tu ir lá, tá assim de bicho lá dentro. Tá feio, e se não der um jeito, a casa vai cair, o muro tá desse jeito assim, cai ou não cai.